Parabéns, Dona Bárbara. Obrigada, Val. Tudo de bom? Obrigada. Olha, um ano show de bola pra senhora. Ai, tô precisando. Ó, não vai reparando, não. Isso. Você comprou um presente pra mim, mulher. Obrigada. Posso abrir? Pode, se fazer um favor. A dona da loja tá saindo muito. Ah, é? Tá saindo muito? Tá, tá usando demais. Olha! Caramba! Meu pai tá me convidando com sua roupa. Que lindo, sensacional. Gostou, foi? Gostei. Ó, então vamos guardar. Né? Vamos guardar pra gente usar assim numa ocasião especial. Num momento... Tá bom assim. Leva pra mim. Esse é guarda. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro. É a vida, é o sol. É a noite, é a morte. É o laço, é o anzol. É peroba do cão. É o nó da madeira. Caringá, cantei. É o matinho da pereira. É madeira de vento. Como da ribanceira. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o ódio da ladeira. É a viga, é o vão. É festa da cumieira. É a chuva chovendo. É conversa ribeira. É a vida das águas de maço. É o fim da caniceira. É o pé, é o chão. É a marcha estradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É um só. Vem esse cabelo de chão. Vai caber no chão. Vai pegar no chão. É um só. Ó o respeito, hein? Vai botar esse cabelo. É o fim do teu poço. É o fim do caminho. É o fim do caminho. É um pouco sozinho. É um estrepa. É um estrepa. É um estrepa. É um estrepa. O que foi, Dona? Pelo amor de Deus, essa não. Né? De onde você tirou isso? Eu falei que essa daqui a gente vai levar pro Guarujá. Aqui você pega aquela de madeira branca. Aquela que eu trouxe da Suécia. Pelo amor de Deus, tá? A senhora falou que era pra uma ocasião especial. Tá, tá bom. Tchau. Tchau.